Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que a Giovana já ganhou até agora. Eu já coloquei a primeira remessa aqui na cama, que é bastante coisa. Então eu vou filmar aqui na cama e mostrar rapidamente, porque senão esse vídeo vai levar mais de uma hora. Tá gente? Eu já tenho dois vídeos aqui no canal das comprinhas pro enxoval da Giovana. Então se você não assistiu, vou deixar aqui em cima nos cards e também aqui embaixo no box de informações pra vocês poderem ver, tá gente? Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá? Aqui gente, eu tenho alguns presentinhos que as pessoas compraram pra ela. E eu tenho bastante coisa que foi das minhas duas sobrinhas que a minha cunhada guardou pra mim também. Então tem muita, muita coisa aqui. Começando aqui, presentinho da minha madrinha, Cristina. Ela me deu, deu pra Giovana, né? Esse kitzinho aqui da Minnie, de escova e pente. Que eu já mostrei no vlog do Natal. Me deu essa saída maternidade também, ó. Esse casaquinho aqui, que vem junto com a calcinha. Ó, calcinha com o pezinho. E mais essa mantinha aqui. Me deu também esse bórezinho, minha pequena bailarina. Esse bórez, gente, ela deu pra Giovana no dia do chá revelação. Ela sabia o sexo. E aí ela comprou esse aqui pra poder a gente tirar foto quando descobrisse, né, o sexo dela. Por acaso, é bailarina que é o tema do quartinho dela. Da Aline, que é minha patroa, ela ganhou esse kitzinho de três coelhos. Inclusive, essezinho aqui é a mesma estampa de uma toalha de banho que ela tem. Que eu mostrei no vídeo de comprinhas, no segundo vídeo de comprinhas. E ela também me deu isso aqui, gente, que é uma mantinha de microfibra que o naném fica dentro, olha. Muito legal, como se fosse um saquinho de dormir. Eu achei muito, muito lindo. A Cris, amiga minha, veterinária também, me deu essa naninha aqui. Que é super parecida com a que eu mostrei no primeiro vídeo de comprinhas da Giovana. Só que a que eu comprei pra Giovana, aqui é todo liso, rosinha. E esse aqui é estampadinho. Então vai ficar o conjuntinho. Que é bom, gente, ter duas naninhas pelo menos, tá? Porque depois que a criança acostuma, quando você lava uma, você tem que ter a outra pra ela usar. Esse aqui foi um bórezinho que eu ganhei da Grazi. A Grazi é vendedora de produtos veterinários, super parceira. Me deu esse aqui que eu tô doida pra fazer foto de mês-versário com ela na Páscoa. Esse daqui, ela ganhou da Cristiane, que é a esposa do primo do meu marido. Ela me deu esse kitzinho aqui, muito bonitinho, do shortinho, com a blusinha, que eu fiquei apaixonada. Da minha mãe, a Giovana ganhou esse kitzinho aqui. E dá licença, Bibi, ó. Dá cheixa, mamãe. Dá cheixa. Peraí, Bibi. Dá licença. Da minha mãe, ela ganhou esse kitzinho com três paninhos de boca, olha. Ele é daquele material de fraldinha. E vem nesse saquinho que a gente pode até usar depois pra guardar outras coisas. Até pra levar na mala maternidade. Me deu também esses dois sapatinhos pra recém-nascido, ó. Esse aqui todo branquinho. E esse aqui vermelhinho, mas eu percebi que Giovana não tem nenhuma roupinha com vermelho. Mas, né, vamos providenciar. E esse conjuntinho aqui que eu achei muito lindo. De shortinho. Com essa blusinha aqui, ó. Muito bonitinho. É... Da minha avó, que já é falecida. É... Eu tenho esse vestidinho aqui que ela fez pra mim. Há exatamente 30 anos atrás. Que foi pro meu aniversário de um aninho. É... É super pequenininho, nem parece que eu com um ano usei. E... Eu guardei pra Giovana. Minha mãe guardou, né. E depois eu guardei pra Giovana usar. E com certeza eu vou fazer a foto dela. E vou colocar do lado da minha também. Essa daqui. Esse vestidinho amarelo. Foi a minha avó. Que fez também. Que é um pouquinho maior que o rosa. Esse aqui. Ela fez pra Letícia. Filha da minha madrinha. Mas... Vai ser de Giovana agora. É... Das coisas que a minha cunhada me deu. Acho que todo o resto aqui foi a minha cunhada que me deu. Que foram das filhinhas dela, tá? Então, ela deu esse negocinho aqui. Que eu não sei o nome. Bonitinho, olha. E é rosê. Que super combinou com o quarto dela. Que é pra você colocar o bebezinho aqui. Pra ele não rolar. Tá vendo? É um negócio pra segurar o bebê. Que eu não sei o nome. Ela me deu também esse travesseirinho aqui. Que é anti-refluxo. Não sei se vai dar pra perceber, ó. Mas ele é todo furadinho. Me deu esse... Esse aqui, ó. Que é um vestidinho. Pra recém-nascido, ó. Salmãozinho, assim. Aí vem com essa calcinha. E esse sapatinho. Olha que gracinha. Eu acho ele tão bonitinho. Me deu esse daqui. Me deu também esse vestido aqui. Azulzinho. Esse aqui já é um pouquinho maior, ó. Ele não é de recém-nascido. Tá vendo? Esse aqui é azulzinho com branco. Que eu amo. Ele é super simples, sabe? Sem muito frufru. Esse vestido. Mas é um dos meus preferidos. Eu amo esse vestido. Me deu também. Esse aqui da Lilica Ripilica. É Ripilica, né? Esse aqui foi até eu que dei de aniversário. de um ou dois anos da Alana. A filha mais nova dela. E ela guardou pra mim. Tá super, super novo. Gente, ela perdeu rapidinho. Quase não usou. Esse daqui também. Foi ela que me deu. Ó. Muito lindo também. Estampadinho floral. Muito lindo. Esse macacãozinho aqui. Esse aqui é de recém-nascido, ó. Muito lindo. De pezinho. Aí ele é de alcinha, ó. Você pode colocar um bórezinho por baixo. Me deu também essa calcinha aqui. Saruel. Essa calcinha jeans. É a única calça jeans que Giovana tem. Até agora. Me deu esses aqui também. Que são mais pra recém-nascido também. Desse tecido bem fininho. Vem tipo um casaquinho. Essa blusinha fininha aqui. E a calcinha branquinho. Aí tem um rosinha mais ou menos parecido. Eles são bordadinhos também. E o verdinho. Eu não tô achando aqui a calça. Mas eu acho que tem sim a calça. Só que é muita coisa, gente. Se eu achar, eu vou mostrar depois, tá? Então eu só achei a... O caçaquinho e a blusinha. Aí ela me deu também essas toquinhas, né? Toquinha não. Chapeuzinho branquinho. O lilázinho. Esse aqui azul marinho com estampa de frutinha. E ela me deu também essa garrafa térmica, ó. Que eu vou usar com o kit de higiene, tá? O kit de higiene que eu comprei pra Giovanna. Ele só vem os dois potinhos pra algodão e pra cotonete. A molhadeira. O vidrinho de álcool em gel. Aí eu vou colocar junto essa garrafa térmica que ela já tem. E ainda vou comprar a bandeja pra colocar. E ela também me deu esses lacinhos, olha. Tem assim, amarelinho. Tem esse daqui douradinho de pérola, ó. Tudo com um biquinho de pato, ó. Tem esse aqui branquinho de pérola. Tem essezinho rosinha de florzinha. Ó, gracinha. Tem esse rosinha aqui. Por enquanto são os únicos lacinhos que ela tem. Eu quero comprar aquele de... Que passa em volta do cabelo, da cabeça. Mas não comprei ainda. Tem esse azul marinho. E tem essezinho aqui de coroa, ó. Muito lindo também. Guardei esse presente aqui separado dos outros. Com medo de estragar, acontecer alguma coisa. E quase esqueci de mostrar pra vocês. Esse enfeite de porta... Foi minha amiga Renata que me deu. Ela é veterinária, também fez pós em dermatologia comigo e me deu. E foi esse enfeite de porta que deu origem mesmo ao tema do quartinho dela. Tá vendo? Porque a boneca é uma bailarina. E aí eu fiz o quarto dela com tema de bailarina por conta desse presente. Continuando. Já troquei aqui, ó. Tudo que estava na cama. Da minha cunhada, né? Que era uma das filhas dela. Ou de uma delas. Tem esse canguru aqui, vinho. Ó, aquele canguruzinho pra carregar o bebê. Ele tem bolsinho. Se você quiser guardar alguma coisa, ó. Tem bolsinho aqui, bolsinho aqui com zíper também. Então tem o canguruzinho. Tem essa almofadinha aqui de bebê. Esse travesseirinho. Ó, esse aqui eu acho que foi minha sogra mesmo que fez com retalhinho. Mas você vai colocar a fronha, né? Então é só a capinha mesmo. Esse não é pra recém-nascido. É quando ela tiver um pouquinho maior. Essa mantinha aqui. Tem outras mantas ali, mas agora que eu percebi que eu não coloquei junto. Essa mantinha aqui de microfibra, bem fofinha. Esse vestidinho aqui rosa lindo, ó. Que eu acho que a minha sobrinha, a Lana, usou no aniversário de um ano dela. Se eu não tô enganada. Esse aqui. Esse macacãozinho aqui. Que era pra ela ir num casamento e não foi. E acabou que nem usou. Tá super novo. Ela nem usou, ó. Esse vestidinho aqui. Se você quiser, você pode tirar, ó. E ficar só o macacão, ó. Tudo bordadinho aqui. É, tem um pezinho tipo um sapatinho, ó. Muito lindinho. Esse vestidinho, ó. Esse vestidinho aqui. Super bonitinho. E eu botei essa calcinha aqui junto, mas não sei se é. Tem essa outra calcinha aqui também, ó. De florzinha. A florzinha eu acho que é igual ou parecida, né. Só que essa aqui é rosinha. Essa aqui é vermelhinha. Aqui tem esse outro vestidinho, ó. Branquinho. Tô vendo? De alcinha. E outra calcinha, igual essa daqui, ó. Duas iguaizinhas. Esse bórezinho aqui também. Escrito sonho mágico. Esse vestidinho aqui também. Branquinho com roxo. Esse outro travesseiro aqui. Só que esse aqui, gente, a minha mãe foi lavar e ela fez o favor de deixar sair os dois olhos. Mas ela guardou pra poder colocar. Só que tá lá em Macabu na casa dela. Que a mãozinha é leve, né. Arrancou os olhos do bicho. E aqui, essa fraldinha, ó. Com esse desenho aqui da menininha com o ursinho. Essa fraldinha. Que pode usar por dentro dessa toalha de banho, ó. Que essa toalha de banho aqui, ela tem, ó, capuz aqui e tudo. Ele é bordadinha com A, que é o nome das filhas dela, né. Alice e Alana. Mas não tem problema, né, gente. Não vou deixar de usar, porque tem um A aqui. Só que ela não tem a fralda, tá vendo? Por dentro. Então, pode usar com essa fralda aqui. De mantinha, além daquela lilás que eu mostrei pra vocês. Ela também me deu essa zinha aqui, ó. Off white. Essa aqui é muito lindinha, gente. Super simples e linda, né. Essa aqui eu acho que eu vou levar, inclusive, pra maternidade. Porque eu já tô pensando aqui nos looks, né. Da maternidade. E talvez eu use um com um casaquinho off white. Que eu mostrei pra vocês no primeiro vídeo de comprinhas dela. E vai super combinar com essa mantinha aqui. Aí tem essa outra mantinha. Eu não sei se isso é manta ou se é coeiro. Mas eu acho que isso é manta, né. Ai, gente. Não entendo. Não entendo disso, não. Ó, toda bordadinha. E com essa rendinha. Aqui embaixo. Tem essa outra. Eu acho que isso é coeiro, né. Ah. Esse negócio aqui. Coeiro ou manta. Tanto faz. Que é todo de bolinha. Igual aquele vestidinho. Com aquelas duas calcinhas que eu mostrei pra vocês. Com essa renda. Com essa... Renda, né. Sei lá. Esse babadinho. Aí ela também me deu. Esse edredom aqui. Ó. Esse edredomzinho com lilás. Que veio também com esse lençolzinho aqui. Branco com lilás. E essa fronhazinha. É, a fronha tem um tecido diferente. Ela é diferente. Mas, dá pra fazer um conjuntinho também, né, gente. Esse aqui, também, ó. É um outro edredom. Esse aqui é bem grosso. Ó. Outro edredom aqui. Verdinho de florzinha. Ele vem com esse lençol aqui branquinho. Com essas florezinhas também. E a fronha. Ó. Tem também, gente, um trocador. Igual, também, desses de botar em cima da cômoda. Só que o trocador ainda tá na casa dela, em campos. E, como eu já tenho o trocador do quarto dela aqui. Eu vou deixar esse outro trocador lá na casa da minha mãe, Macabu. Que eu vou tá sempre lá. Pra quando eu for, não precisar usar o trocador portátil. Usar esse daqui, que é melhor, né, do que o portátil. Esses lençóizinhos aqui, ó. Rosinhas. São duas fronhas. Com esse lençolzinho rosa, simples, tá. E esse verde aqui. São duas fronhas também. Um lençolzinho. Aqui, gente, é... Um lençolzinho de elástico. Branquinho. Aí que eu acho que é conjunto desse aqui. Esse aqui é listradinho, assim, de rosa. Um rosa... Rosa não, um lilás, né. Lilás, com branco. E a fronhasinha branca. Esse saquinho aqui de maternidade, ó. Escrito baby. Eu vou comprar os três saquinhos pras três trocas dela. Então, eu vou usar esse aqui pra... Pra guardar a saída maternidade. Ela me deu também esse... Essa almofada. A amamentação, ó. Com essa capa. Aí você abre aqui pra tirar a capa pra lavar. E me deu mais essa capa aqui pra poder trocar, né. Quando uma sujar, tem a outra. Essa aqui é toda branquinha. Ó. E ela me deu também... Ai. Esse negócio aqui, ó. Que é um cortinadozinho, tá vendo? Tem uns negocinho aqui de lacinho aqui dentro. Só que eu já comprei o docel. Então, eu devo usar esse cortinado pra outra coisa, assim. Eu vou tentar ver se dá pra usar em carrinho, alguma coisa. Aqui, gente. Que eu guardei pra ela da época que eu vendia Natura. Eu guardei pra ela esse coelhinho aqui, flanelado. Da mamãe bebê. Ele é um coelhinho bem pequititinho, ó. Muito pequeno mesmo. Então, assim, é mais pra bem pro início mesmo. Mas ele é super gostoso. Vocês não tem noção. Essa planela aqui. Super gostoso. Guardei pra ela também essa bolsinha aqui, mamãe bebê. Ela é uma bolsinha térmica. Tipo pra guardar mamadeira, né. Alguma coisa assim. Ela já tem a bolsa dela que eu mandei fazer, mas... Eu acho que quando ela tiver, na verdade, maior, que tiver usando menos coisas, vai ficar melhor pra eu levar as coisas aqui. E guardei também esse sapatinho. Esse sapatinho aqui, gente. Esse parzinho de sapato. Minha mãe até lavou pra tirar as manchas, porque ele tava todo amarelado. Esse parzinho aqui de sapato recém-nascido foi a única coisa que eu comprei pro meu primeiro bebê no dia que eu fui fazer a translucência no Cal. Eu comprei, assim, coisa de meia hora antes de eu descobrir que eu tinha perdido ele. E... E aí eu guardei e agora a Giovana vai usar. Bom, gente. Tem mais itens aqui que a minha cunhada me deu também, que foram das filhas dela, ó. Tem esse andador aqui. Rosinha. Ó. Com esse negócio aqui. Aqui, acho que faz barulho. Esse bichinho aqui, assim, né? Tem esse andador. Aqui tem esse... Essa cadeirinha de carro. De levar no carro. Isso daqui é... Que você põe aqui em cima, assim, ó. Pro sol. Né? Tem que abotoar. Ó, da Burigoto. E ela tem o negócio que você põe no carro, tá? Que não tá aqui não, mas tem também. Ela tem também outra cadeirinha. Só que tá na casa dela também. Que é pra maior. Porque essa daqui, eu acho que dá até um ano e meio, mais ou menos, do bebê. Tá? Aqui, gente, não está montado. Mas só pra mostrar pra vocês. Quando tiver montado, eu vou mostrar direitinho, tá? Esse aqui é um chiqueirinho da Cosco. Esse chiqueirinho, ele... É daquele que vira, tipo, um bercinho portátil, tá? Que você consegue transportar. Isso aqui é, tipo, uma bolsinha, ó. Que tem a alça. Ele tem rodinha também. Aí, aqui tá o colchonete. Que você coloca dentro dele pra poder usar como bercinho quando estiver viajando. Ela me deu também o carrinho, ó. Que é conjuntinho com o bebê conforto da Burigoto também, né? Ó. Esse carrinho aqui. Ó, foi das duas filhas dela. Tá super novinho. Ó. Essa banheira aqui da Galzerano. Que ela também me deu. Tem essa partezinha aqui de baixo. Você pode guardar alguma coisa se quiser. Aqui tem essa parte que você pode pendurar aqui a toalha. Aqui você pode botar os itens de higiene dela. Aqui é um trocador. Mas eu não sei se ela vai usar. Porque ela já tem aquele trocador que põe em cima da cômoda. Então, eu creio que ela não vai usar esse. E aí, aqui tem a banheira, ó. Essa banheira, inclusive, ela sai. E você pode usar só ela em cima da cama, se quiser, por exemplo. Tá empoeiradinho, tá, gente? Eu só tirei pra mostrar pra vocês. Mas a gente ainda vai lavar tudo também. A única coisa que tá faltando é a mangueirinha aqui. Pra poder jogar fora a água. Que acaba estragando com o tempo, né, gente? Vai ressecando. Então, eu vou comprar só a mangueirinha no Mercado Livre. Mas tá tudo super novinho. E foram usadas pelas duas filhas dela. E agora por Giovana. E pro irmãozinho de Giovana ou irmãzinha de Giovana que vier ainda. Então, é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não repare que eu tô com a mesma roupa do vídeo anterior. Mas é no mesmo dia, tá, gente? Eu acabei de gravar um vídeo. Comecei a gravar o outro, tá bom? Então, não se esqueça de deixar o joinha. Se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. E ativar o sininho de notificações. Pra você não perder nenhum vídeo. E se você gostou do conteúdo. Compartilha também com alguma amiga sua que esteja gravidinha. Que esteja fazendo o enxoval do bebê também. Quem sabe ela pode gostar, tá bom? Um beijo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.